Aqui no município de Rolim de Moura, todos os dias da semana, até os finais de semana, também acontecem as feiras livres. Porém, a do bairro Cidade Alta, houve uma pequena mudança de local, que já havia, já era programado, para trazer mais comodidade para quem é produtor rural, para quem é feirante, e realmente agora isso aconteceu. Zé Carlos, mudou para cá, enfim, agora ficou melhor para vocês trabalharem? Não, para trabalhar ficou. Que nós não perturba nenhum morador, e nenhum morador perturba nós. Ficamos num lugar, nem carro perturba nós para entrar, para sair. Ficou bom mesmo. A gente tem que fazer um adoto, agradecer, né, que nem o deputado que mandou essa emenda, a prefeitura que administrou, e hoje concluiu essa obra. Nós estamos fazendo agora um bebedor também, né, que ganhamos das águas de Rolim, que é mais conforto para os feirantes, e a população que frequenta a feira. Mas ficou boa, a feira ficou boa, com muita demora, mas o órgão público é assim. O espaço aqui coube todos os feirantes? Não, sobre isso aí que é o problema, faltou um pedaço. Hoje, para nós trabalharmos sossegados, precisava ter mais 10 metros de bronqueteamento. Mas a gente foi conversando com gente que entendia, quem administrava, disse que não tinha condição de fazer esses 10 metros no momento. Pode ser aumentado a qualquer hora, mas ficou bom, a dominação ficou boa. Mas e quem ficou fora, enfim, como é que está fazendo? O que foi resolver nessa situação? Hoje, hoje está cheio, os que estão vindo estão coisando. Alguém que voltar aqui está complicado, mas quando nós fizemos a medição de lá para cá, ficava quatro barracas fora. Essas quatro não estão trabalhando desde a epidemia. E um está com cinco meses que parou, desistiu. Então, quer dizer que está servindo. Nós estamos com uma polêmica aqui sobre um ponto de um pasteleiro que está fora. Vem hoje, vem amanhã e não chega. Mas a mulher ligou e pagou os pontos dela. Né? Pagou. Diz que está mexendo com o problema de saúde e com o pai dela. Que breve ela está aí. Esse só é o polêmico que está dando aqui. Na verdade, até agora, então, ninguém ficou prejudicado, não é vendo? Está lá nas pontas, está. Mas só que está dentro do calçamento. Não está na terra ainda. Só tem uma senhora que está na terra, que é um espetinho. Até eu já ajeitei com a calia. Ela vai jogar duas caçambas de resíduo de asfalto lá na ponta para nós, para acabar aquele poeirão. Rapaz, ficou bem melhor. Ficou bem mais espaçoso, né? Inclusive, os clientes que vão estacionar aí, né? Espaço mais amplo. Muito bom para o povo aí. E a efetoria para a população aí de boa. Aqui é a feirante, enfim, o espaço. E também não vai trazer incomodação para os vizinhos, enfim. Lá tinha esse problema porque tinha as casas, enfim, acabaram impedindo as pessoas de entrar. Sim, verdade. O problema dali era esse caos aí, né? Que daria incomodação para os vizinhos ali. Mas aqui já ficou um espaço reservado para os feirantes aí. Muito bom. Dá para trabalhar mais tranquilo? Opa, de boa. Tranquilo. Você vai precisar. Terecemente mesmo. Terecemente mesmo mesmo que o idioma. Terecemente mesmo é um ótimo.